Mais de meia tonelada da super maconha foi apreendida. Imagens na tela do SBT Comunidade. Os tabletes estavam escondidos em malas. A ação envolve policiais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cinco pessoas foram presas e o Rafa é quem tem os detalhes. Rafa. Pois é, Trindade. Mais de meia tonelada, pelo menos 528 quilos da super maconha foram tirados de circulação. Nós temos imagens que mostram toda essa droga, onde os policiais encontraram. A droga estava dentro de uma casa-cofre. Casa-cofre é uma casa alugada por traficantes, onde eles guardam o entorpecente. Os policiais encontraram várias malas e dentro dessas malas, vários tabletes de maconha. As investigações estão a cargo da Delegacia de Repressor a Entorpecentes. A doutora Juliana Palhares estava investigando uma mulher. E a suspeita era que essa mulher vinha para Mato Grosso aliciar mulas. Aquelas pessoas contratadas por traficantes para passar com drogas nas divisas, nas fronteiras. E essa investigação, ela levou a polícia até essa casa-cofre lá em Mato Grosso do Sul. Os policiais, além de encontrar drogas nessas malas dentro da casa, também conseguiram identificar que a droga saía da casa e era colocada em baús de caminhões. E esses caminhões passavam pelas rodovias para levar drogas aos outros estados do Brasil. Um caminhão foi parado pela polícia, os policiais encontraram mais tabletes de maconha. Toda essa droga, então, aí foi tirada de circulação e levada para a delegacia. Cinco pessoas foram presas nessa ocorrência. São pessoas de Mato Grosso, Mato Grossenses, que estavam lá em Mato Grosso do Sul, fomentando aí o tráfico de drogas. A polícia não descarta que cocaína, que saía aqui de Mato Grosso, também ficava nessa casa-cofre lá em Mato Grosso do Sul, para depois ser distribuídas aos outros estados. Mais cedo, a nossa equipe conversou com a doutora Juliana Palhares, que é a delegada titular da DRE, que está conduzindo os trabalhos das investigações. Nós separamos um trecho da entrevista dela, vamos ouvir ela falando sobre as investigações. Essa operação, ela foi desencadeada ainda na quinta-feira, quando as equipes da DRE deslocaram até a cidade de Dourados e com o apoio da segunda delegacia de Dourados, conseguimos localizar essa casa-cofre, bem como descobrir que já havia sido liderada, já havia uma dupla de mulas, já estava a caminho de Cuiabá, já com uma grande quantidade de droga. Com o apoio da delegacia de Coxim e uma equipe da DRE, nós conseguimos, então, fazer a abordagem, essas mulheres que estavam em um caminhão e localizamos aproximadamente 80 quilos de maconha com elas. Imediatamente, lá em Dourados, onde já tínhamos a localização dessa chamada casa-cofre, as equipes adentraram ao local onde aproximadamente 200 quilos de maconha foram apreendidos e um homem preso. Imediatamente, essa ação se aproximou a um veículo, onde nesse veículo que estava indo abastecer essa casa-cofre, eles foram abordados, era um casal, e dentro desse veículo, mais 300 quilos de maconha. Todas essas pessoas que foram presas hoje vão responder por tráfico internacional de drogas, já que a polícia acredita que a droga saiu do Paraguai e também por associação criminosa. O bando vai passar por audiência de custódia, que deve acontecer lá em Mato Grosso do Sul, mesmo ele sendo aqui de Mato Grosso. Depois da audiência de custódia, é bem provável que esses criminosos venham para Mato Grosso para cumprir a pena. As investigações seguem em andamento, celulares foram apreendidos, nessa operação da polícia civil, com o desbloqueio desses aparelhos eletrônicos, os policiais devem chegar aos fornecedores, às outras pessoas envolvidas nesse tráfico de drogas. Mais de meia tonelada da super maconha tirada de circulação em um trabalho brilhante dos policiais de Mato Grosso, em conjunto com Mato Grosso do Sul. Como a doutora Juliana Palhares sempre diz, não há divisa. As polícias trabalham unidas, combatendo crimes como o tráfico de drogas. Toda droga, é claro, será periciada, mas a polícia, com toda a experiência, já disse que, de fato, é a super maconha, a droga mais cara do mercado paralelo. Prejuízo milionário para o crime. Eu volto contigo, Trindade. Daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Até agorinha. Rafa, muito obrigado pelas informações. São 11 horas e 25 minutos. Você já acompanhou aqui no Comunidade várias das ocorrências que marcaram este fim de semana. Volto a repetir para você, extremamente violento em todo o estado de Mato Grosso. Crimes bárbaros, crimes covardes, além do combate ao tráfico de drogas que marca a segurança pública do nosso estado, na capital e no interior, na fronteira com a Bolívia, na divisa com Goiás, com o Mato Grosso do Sul, com o Tocantins. Tocantins.